Bem vindos a Shadow Warrior No final do ultimo episodio a gente ficou de ir abrindo todos os cadeados maneirissimos que tem pelo cemitério Bom, acontece que aconteceu isso mesmo Depois de devotar o Xamã no episodio Hellfox contra Xamã Gassei o molho de Chaves, chaveiro maneiro Agora eu tenho que levar essas chaves por ai, abrindo cadeados azuis Antes que alguém pergunte, não, o Chaves não estava no barril, estava numa mesa Cadeados azuis como aquele, maravilha de cadeado Então, sésamo? Mas que incrível E maneiro, tem uns vasos Quebrei, foi sem querer, mais ou menos Olha, sangue Urnas com desenhos de dragões Eu tinha urnas com desenhos de raposa, não tinha quebrado Tenho mais cuidado Que salinha legal, hein E a porta é automática ainda por cima Eu gosto desse cemitério por causa disso As coisas aqui são muito futurísticas A primeira porta a gente já abriu da outra vez Me dá esse negócio aqui Ficam largando estátuas de demônios nos cemitérios E eu quero pra mim Aqui já tem mais uma Não, eu estava enganado É outro tipo de porta Deixa eu girar o bigode da porta Pronto Passamos por uma porta descadeada Destrancada Desproibida Mas que lua maneiríssima Me faz lembrar o porquê eu estou aqui É, eu vi uma estrela cadente Acho que eu posso fazer um desejo Eu já sou uma raposa Mas eu desejo ser uma raposa Mais raposa Porque como eu já disse antes Se você já é uma raposa Seja mais raposa Yaku, após a selvagem Nogitsune Elemental do vazio Eu ouço vocês Eu ouço vocês demônios Feito em um yokai de verdade Nada disso Estou ouvindo um pouco falado Eu não mate Vem aqui Conquiste sua vida Uma batalha mortal Entendei que não faz sentido Ele deveria ter desestudo Dessa história Dessa sentido No momento que decidiu Enfrentar uma raposa Sombria Trickster Mestre dos cadeados E enigmas Tá bom, chega né Não cabe tanto no meu ego Na verdade cabe sim Mas que negócio Isso aqui Munição Pra mim É a puxa vida Que gentileza Da parte deles Sendo tipo Motorista de táxi Furioso Todo mundo entende Meus sentimentos Eles envolvem Com Com, 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 com Mas aí pessoal Vocês vêm sempre aqui Que maneiro um coelho Era um coelho Agora é jantar Já era um jantar No momento que era um coelho Ah, tem mais ali Ótimo Volta aqui É assim que se faz Tudo muito divertido Tudo muito alegre E feliz Mas A história precisa continuar Não é mesmo? Então Low Ang Seu amigo Hold Partem em direção Maneiro Uma estátua É baúse Tá bom dona Estátua Segura a onda aí Ah, maneiro Pronto Coisas voadoras Ah, maneiro Mais um A palavra maneiro Está sendo overutilizada Eu vou precisar banir ela Até o fim do episódio Todos que foram pegos Dizendo a palavra Maneiro Serão jogados pra fora E um dirigível E vê se não levanta mais Mané Gastando balas Voltei Cemitério sinistro Cemitério sempre bota uma festa Pra mim quando eu volto Chadeado Eu tenho um tempo fazendo isso Não é maneiro Uma armadura Mas é pra cá Foxman Eu sou a noite Olha um biscoito da sorte Qual é a palavra Com sete letras Para secreto? Como uma chuva Que cai Que lava o seu corpo Regenerando quase completamente Cura até 80% Dos pontos de vida máximos Chuva de cura Dei uma tatuagem irada Dizem que o corpo é torturado Apenas pelo demônio do coração Mas saber usá-lo ajuda A possibilidade de encontrar Coração de demônio É aumentada em 50% Coração ativo E rico Porque dizem que o dinheiro Está nas ruas Se você souber para onde olhar Você encontra 10% mais dinheiro Dinheiro dá pra comprar Um montão de munição Balas Compre balas E receba o troco em balas É importante pra algumas pessoas E pra algumas raposas Cano personalizado Este cano é instalado Especificamente para balas Devastadoras Que provocam 25% Mais dano Eu fico com isso Eu gosto das SMGs Elas são muito bonitas Ainda mais quando tem 50% A mais de dano Pô, aí eu gosto muito Das SMGs Naquela outra hora Eu encontro outra Mais um cadeado Eu já perdi a conta De quantos foram Sai daqui, cadeado O cadeado idiota Me insultou Então O Shadow Realm É isso O Horde tem um ponto Agora eu estou na dúvida Será que eu prefiro ir Para o reino das sombras Ou ficar com os demônios Talvez seja mais legal Certamente deve chegar Melhor que isso aqui Seria mais fácil Ir para a terra das raposas Se bem que Yokai Também é traduzido Como demônio De qualquer maneira Então no fim das contas Eu vou ser a raposa do demônio É, ser um buraco no chão Provavelmente algum Escavador sinistro Vamos ver se ele dá conta Das balas A gente estava falando Sobre as balas Agora há pouco Acho que é de suma importância Que a gente possa botar A prova A prova de balas Muitas balas nesse episódio Acho que é outra palavra Que deveria estar proibida Até o fim do episódio São balas Tem que tomar cuidado Para não deixar acabar as balas Você falou balas Será jogado para fora do balão Eu disse dirigível Essa caverna é confusa pra caramba O animal que cavou essa toca Certamente estava confuso também Devia estar perdido Stinks like a dead baboon in here Tem várias demônios também Estou testando O meu 50% a mais de dano Você se interroga Estou testando Estou testando Estou testando Tchau, tchau. Tchau, tchau. Que maneiríssimo. Essa é outra palavra proibida. É, está ali a última estátua. Espera um minuto aí. Eu vou me aproximar no meio dessas paradas que explodem. A gente não sabe o que pode acontecer. Pronto. Onde eu estava? Estátua. O demônio mais poderoso vence. É, parece que eu ganhei. Por aqui. Ih, tem um troço aqui. Parece um fígado. Maneiro. Golfe de órgãos. Precisa pensar em começar uns esportes maneiros desses. Baseball com corações. Essa caverna é funda. Parece que não acaba mesmo. Ah, achei uma saída. Então não tão fundo assim. Parece mais um poço. Está maravilhosamente perfeito. Cheio de balas e outras palavras proibidas. Tipo Knickers. E Knockers. Ah, e Semprini. Semprini certamente é uma palavra proibida. Semprini! Fora! É uma palavra proibida na minha frente. Ele perdeu o juízo. Deve ser essa pessoa sem pele. Eu só quero um pouquinho desse dinheiro que você deixa aqui no chão. Olha um livro. Vários livros. Violets are blue. Casa Maneiras aqui. Será que tem uma casa no fim de um batoninho gigantesco no fundo de um cemitério? Certamente foi construída por alguma pessoa muito assim. Tem que ter coisas maneiras por aí. A casa das pessoas recente que quase sempre tem uma passagem secreta que dá pra algum tipo de lanche em uma caverna perto d'água. E aparentemente gente empalada na parede sem pele. Só pra deixar claro a pessoa que estava sem pele, não a parede. Parede com pele não seria tão esquisito. Acho que esse tipo de letras é uma campanha pra trocar o papel de parede por pele. Pele de parede. E aqui está o último cadeado azul. Dá até pena. E agora? Foi um episódio inteirinho sobre cadeado. Se ela é uma cabeça. Caramba. Cabeça com X. É a cabeça do samurai X. Que barulho é esse? Apareçam tolos! Isso explode. É isso que acaba. Não corre. Vai vou pra ele. Entra aí. Não corre. Cabeça com aquele um deus. Entra aí em cima. Nota aí em cima. Continua. Você devolve as pessoas. Estou desculpas ou não? Aps. Aps. Vamos embora. Bom para eles, mais carma para mim, vida longa as raposas eu digo, por aqui, você veio, veio me dar vida longa, tomo, a oferta que eu quero é o seu sangue, isso, bom trabalho, continue sangrando, continue sangrando, meu bro Isso já coloca a gente no final do grande episódio dos cadeados Pera ai, quase no final, falta isso aqui É um pouquinho difícil, mas dá para o gato E aí E aí E aí E aí E aí E o que você está indo? Aplausos 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 Ouvir Aplausos Você realmente acha que essa coisa está ali? Não importa o que eu penso Se não, ambos nos aguentam Eu estou no caminho, Holdian, não se esqueça, no caminho, aqui é o caminho, caso não tenha ficado claro, e continuaremos o caminho no próximo episódio, muito obrigado a todos por terem assistido, vejo vocês na próxima, um abraço de raposa do raposo pra vocês, e até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri